O Sopro de Vida O Sopro de Vida que traz a vida Aos nossos secos No azul do sol se clama que no solo haja um verde O pranto que cai, água que a terra não sente há meses Vida sofrida, caciba vazia, riacho de terra, carne resseca Mas a esperança não me berna É embalada pela cantiga, pelo som da viola Pela nuvem negra que mal chega e já vai embora Na roça, carroça, de palma pro gado Cultivador devido a gota, rica e o dado vem negra que passou Labrador Sempre na certeza de um traçó Sua esperança é resistência seca com uma vela noz Inspiração pra nós da catinga de concreto Frustração no pretesto e pro futuro em credos Pra quê? Por quê? E como? Suponho que já foram de contra aos seus sonhos Esperar alcançar verbos ligados Espere alcançar, mas não na cama Acordado, levanta e anda, pois a chama arde e nunca é tarde Nos ossos secos brotaram músculos e carne Nas adversidades o crer não pode ser morto Pois a vida vem do azul do céu em forma de sopro O sopro da vida que bate em meu peito O sopro de vida O sopro de vida O sopro de vida que traz a vida Aos ossos secos O sopro de vida que bate em meu peito O sopro de vida O sopro de vida O sopro de vida que traz a vida Aos ossos secos Em partícula de água Vejo rosto de um só povo Enxergar uma beleza nas cores, o arco-íris é o tesouro Que deve ser admirado como um bem comum De modo que unidos na mão não sejam senão um E não distintos pelo reflexo do espelho Homem é homem e não homem branco, homem negro Livres da exclusão de nobres horários E novelas os índios não serão brancos maquiados Do quadro negro, do jeans branco, fluencino Isolado, só resto vazio Tal vazio que se expande, faz enxergar diferentes cores É um vermelho de um mesmo sangue, mas relevante É o todo em um, em um, em todo O pequeno, o gigante, o fraco, o poderoso O insulto, o conflito, o olhar agressivo São interrompidos pela força de um suspiro Gemido, produzido pela idosa Tem militar, quem sofre a fraqueza, busca força e traz a calma, para Quem briga se reconcilia, esta idosa É o osso seco com sombra de vida O sopro de vida que bate em meu peito O sopro de vida O sopro de vida que traz a vida Aos ossos secos O sopro de vida que bate em meu peito É o sombro de vida O sopro de vida que traz a vida Aos ossos secos O sopro de vida que traz a vida O sopro de vida que traz a vida É a felicidade ao vençar Com dignidade e poder E solidariedade plantar A oração Legenda por Sônia Ruberti